Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Chorão, vou trazer para vocês mais uma corrida de GTA E nessa corrida galera, a gente vai testar aqui a potência dos motores Vamos ver o que sai melhor nessa corrida de arrancada Obviamente eu vou correr aqui de Zentorno, já que Zentorno é mais rápido na arrancada E vamos ver o que vai dar aqui, né? Vai participar comigo aqui dois membros do comando, que é o André Torres e o Binloco, beleza? Corrida é apenas para três jogadores Então vamos que vamos, vou dar um pronto aqui já Vamos ver o que está faltando ali para os caras Meu, eu vou apostar uma grana aqui, hein? Ih, não deu tempo Está aí então meus Zentorno do comando Ih, um Antit Qual que é o outro do lado ali? Eu acho que é outro Zentorno Ih, já saí na largada perfeita Não posso passar naqueles negocinhos que faz o carro segurar Nossa, o Antit praticamente ficou para trás Bom galera, vou tentar testar o... Agora vou de Adder Vou testar o Adder aí para ver qual é que é Bom galera, está aí então o Adder Vamos confirmar aqui, vamos continuar Os participantes são os mesmos Dessa vez eu vou pôr uma aposta aqui E dar um pronto para jogar Mais alguém, mais alguém Aposta aí, um troquinho É, ninguém pôs um troquinho ali Mas vamos que vamos Dessa vez só eu fui de buzininha Vamos ver que carros temos Ai, relargada Não, não Perdi Cara, como pode É muito raro errar uma largada Errar uma largada gravando Mas dessa vez eu errei Vamos tentar de novo Bom galera, está aí o Adder de novo Eu perdi 2.500 na outra corrida Eu vou apostar mais 2.500 Não sei se teve mais gente E galera, como eu disse no primeiro vídeo Só tem espaço para dois caras E quem está correndo aqui comigo É o Bin Loco E o André Toys Que são dois delegados aí do meu comando Beleza? Vamos dar um pronto aqui Vamos esperar a galera Meu, tem que ganhar agora Impossível Dificilmente eu erro Uma largada gravando E erro logo Numa disputa de arrancada Mano vai com o Entity de novo Só que é daquele jeito Se eu acertar Vai dar trabalho Como assim? O Entity também é mais rápido na largada? E o Adder não busca o Entity? Como assim? Ah, busca sim Ah, moleque! Ganhei por um... Nossa, eu ganhei por um pneu ali Bom, galera Agora Para finalizar Eu vou correr com... Para os caras ganharem Eu vou correr de... Surpresa Vai ser surpresa Bom, galera Estamos aqui para escolher um carro Os caras vão correr de Entity E provavelmente Eu vou correr de... Volte aqui Só para perder mesmo E ainda vou apostar uma grana ainda Aí Vamos ver se a galera vai ir Vou correr com o carro bem mais fraco que o deles Mas se eles apostarem agora Eu vou ganhar 2.500 fácil Nenhum deles ali Aceitou a... Aposta, hein? Nossa, meu cadê está muito ruim, velho De vitória e derrota E aí está meu Volte Que os caras de Adder E Zentorno Vou tomar um sacode Mas só para finalizar o vídeo mesmo, galera Então vamos que vamos Na hora de chegar no túnel Esse cara vai passar que nem uma bala de mim Ah lá, falei? Só um passou ainda, mano Bom, galera Mas isso aí Foi um teste mesmo com os motores Eu vi essa corrida Eu resolvi trazer para o canal Que eu nunca trouxe uma corrida assim Para testar os motores dos carros Ver aí Arrancada Na reta Se busca ou não busca mesmo Como a galera diz E é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou não esqueça de avaliar Dá aquele joinha Aquele favorito Para ajudar, beleza? E é isso aí Valeu E até o próximo E é isso aí E é isso aí E é isso aí Obrigado.